É o último mês que eu tô caminhando com a velha igreja É o último mês que eu não apareciam com o meu irmão Tivemos uma noite de hoje, gente, eu não quero mais No momento em que eu tô caminhando com o meu irmão Porque seu amor vai começar com o seu amor Sim, sim, sim e sim, sim É o último mês que eu tô caminhando o meu irmão So threeて, gente, eu não vou mais So longas vezes eu não veni A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL